Qual a preocupação nossa com a coxonilha? Aqui raramente acontece, ou acontece muito pouco. A coxonilha gosta de um ambiente mais quente e seco. Então, por exemplo, no cerrado, no semiárido, é uma fraga que incomoda muito a gente. Que incomoda muito pouco, mas a gente deve tomar atenção. Por quê? Ela ataca muito na parada e rapidinho ela consegue derrubar. E se ela fizer camada, uma aproximando da outra, de coxonilha, um ataque muito intenso, a gente não consegue controlar muito fácil, tem que fazer várias reentradas.